Música Fala galera, bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pra quem não conhece, eu sou o Ful, faço live na Twitch.tv, barra Ful.br E hoje eu vim trazer pra vocês aí, dicas para iniciantes aí do Mira on Mir 4 Como a galera tá falando agora E antes de começar o vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal se você não é inscrito E ativa o sininho, tem o nosso Discord caso você queira entrar aí pra jogar a mira com a gente, beleza? Então galera, sem mais delongas aí, já tô no nível 40, ok? Tô aqui minerando aqui só pra fazer o vídeo mesmo, pra explicar a galera aí Que muita gente pediu dicas para iniciantes começar Primeiro galera, antes de tudo, é sobre o level XP, né? Tá vendo aqui que tem level 40 e 26k O jogo não é baseado só em level, tá? Se você não tiver o poder suficiente, você não vai conseguir fazer determinadas missões, ok? Então tipo, não esquenta a cabeça só em level Tem que fazer, tem que melhorar a sua força também aí Então tomem cuidado Ah, Fu, mas como é que eu vou aumentar a minha força? Só tô upando o level aqui, tô tomando hit kill dos mob É, você tem que treinar seu personagem, tá? Treinando aqui você vai coletando mesmo, né? Coleta, ok? Tem o X, né? Aqui também aumenta muito o poder do personagem A Forja, que é aprimoramento Só que o aprimoramento eu não recomendo vocês colocar Nos itens tier 1, tier 2, tier 3 Só a partir do tier 4 Ah, mas como é que funciona esse tier 4? Esse tier 4 é aqui, ó, criar, ó Todo equipamento tem o tier 1, certo? Tier 2, tier 3 e o tier 4 Só compensa aprimorar Colocar mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 No tier 4, porque se você coloca no tier 1 E você evolui pro tier 2 Ele vai perder o equipamento O aprimoramento Então não compensa você colocar aprimoramento Nesses tier 1, tier 2, tier 3 Só no tier 4 Quando você tiver aqui, você vai, tipo, grafita 1 Depois grafita 2, tá vendo? Depois o 3, o 4 Aí chegando o 4, aí você vai lá e aprimora Por exemplo, aqui, ó, tá o tier 1 Vou criar aqui pra vocês verem Só pra demonstrar, né? Vou forjar Aí aqui, ó, tem aprimoramento Ah, Forja, eu quero colocar mais 1 Não compensa Só vai fazer isso se for tier 4, ok? Se ele for tier 4, aí você... O custo-benefício é muito baixo, tá bom? Não faça isso aí Você vai perder tudo que você colocou Lembrando Mais 4 é safe Acima do mais 4 Tem muita gente perdendo a arma aí A armadura Ou a arma Colocando mais 5 Porque mais 5 Tem chance de quebrar e sumir do seu personagem Então não compensa no early game No início ali No pré-iniciante Não compensa colocar mais 5 Porque pode perder aí, tá? Ok? Então tomem cuidado Beleza? Essa aí é a força Primeira parte, primeira dica aí É você cuidar da força do seu personagem Antes de upar, né? Tipo, querer ruxar Vai ter quest que você não vai conseguir Por exemplo Vai ter missão aqui, ó Tá vendo? 11k de força Tá vendo? Essa aqui é a força da missão Se você ter Vai ter missão, ó Por exemplo 28k Que eu não vou conseguir fazer ela sozinho Se pra mim fazer ela Eu vou ter que Com certeza Pedir alguém pra me ajudar A fazer ela Porque 28k Eu não vou Tipo, vou praticamente Tomar hit kill dos mob aí Com 26k de força, tá bom? Então a primeira dica é Quando você for ruxar level Quando você for upar Tomem cuidado aí Pra não esquecer da força, né? Não esquecer de upar a força Junto com o personagem Tá bom? Porque senão você vai ficar muito pra trás Vai perder muita emissão também Beleza? Primeira dica já foi Segunda dica É sobre as raids Sobre as raids aqui, ó Pra quem não viu Todo dia Às 13h E às 21h Do nosso horário do Brasil, né? Às 13h Às 21h Reseta As raids, tá bom? Então você tem que fazer 4 vezes por dia 2 vezes às 13h E 2 vezes aí Às 21h, tá? Que você vai começar a dropar Muita coisa Itens azul também Beleza? Então tome cuidado Pra não perder Essas raids Todo dia Você tem que fazer 4 vezes, né? Quando resetar as 13h E quando resetar As tiumas, né? Ah, Fu Mas como é que eu faço? Ah, tô level O mínimo da raid Pra você começar a fazer A raid é 11k de ponto 11k de poder, perdão E level 20h Então o jogo começa mesmo A level 21h Começa a farmar legal No level 21h Então A galera que tá começando agora Rusha, level 21h O mais rápido possível Pra começar a fazer As raids Beleza? Todo dia aí Você ganha 2 bilhetes Toda vez que reseta O jogo Às 13h E às 21h Você ganha aí 2 bilhetes Faz duas vezes Ah, como é que eu faço pra procurar? Você vem clicar É, raid Você entra no APT De qualquer aqui, né? Aqui demonstra também O poder, tá? Que você tem que ter Pra entrar no APT Você entra E junta a raid aí Muito tranquilo Qualquer dúvida também Sobre a raid, galera Vocês podem deixar nos comentários Ou entrar No nosso Discord, ok? E também tem o boss O mínimo também Pra fazer o boss É 20k de força Né? E level 30h Também pode fazer ele Duas vezes por dia, né? Tem um bilhete aqui Você consegue fazer ele Duas vezes por dia Então não esquece A segunda dica aí É fazer raid Fazer boss Que você vai ganhar Muito item Vai ganhar muita coisa Pra você evoluir Seu personagem Principalmente Evoluir aí A sua força, ok? Terceira dica aí, galera É como upar mais rápido E fazer no quest Tá? Tem a missão principal Mas vai chegar uma hora Que a missão principal Você não vai conseguir Progredir, certo? Você vai ter Dificuldade Mas isso é super normal, tá gente? Vai ter missão aí Se eu morrer Duas, três, quatro vezes Missão principal Então você tem que voltar Um pouco Upar mais Fortalecer seu Seu poder de força, né? E depois voltar Pra missão principal, certo? Então Antes disso Você pode começar Upar também Pelas missões Aqui, tá? Tem a campo Elite Labirinto E vale oculto Isso aqui é os poderes, tá? Tenta focar missões Que não são diárias Tá bom? Tá vendo aqui Isso aqui é diário Daily Tá vendo? Eu fiz todas Que não são diárias Beleza? E upa muito rápido De preferência Com o PT, tá gente? Aqui Falta essa aqui Só que é 28k Então Essa é rajada No Elite Também dá muito XP Tenta fazer em PT Com duas, três pessoas Junto aí Guilda também Importante, né? Faz as missões Foca nas missões Que não são diárias Você só vai fazer diária Quando você for dormir Ah, mas como é que eu faço Pra fazer automático? É muito simples Você vai aceitar a missão Aceitar a missão Certo? Aceita Até dez missões Se eu não me engano Certo? Eu aceitei Um, dois, três, quatro Cinco missões Você clica em jogar Automático Isso aqui só habilita Depois do level 20, 21 Mais ou menos Tá bom? Se eu não me engano Aí você habilita essa opção Clica aqui Iniciar Que ele vai fazer Tudo automático Tá vendo? Mas não foque Nas missões diárias Foque nas missões Que não são diárias Só vai fazer missão diária Quando você for dormir E deixar o celular ligado PC ligado Deixa dormindo aí E deixa fazendo As missões diárias Tá? Não foquem muito Na missão diária Que dá muito pouco recurso Muito pouco XP Quando você estiver acordado Foquem nas missões aí Que não são diárias Principalmente de Elite E Labirinto Que dá muito XP Tá? Essa aqui Por exemplo 35k de XP Só quer 49k Lembre-se que tome cuidado Também com o poder Faça a missão Dá pra você fazer De acordo com o seu poder E de preferência Com o PT Tá gente? De preferência aí Com o PT Ok? Essa foi A terceira dica Quarta dica Como coletar Muita gente Tá com dificuldade De como coletar Tanto minerar Minério Ou planta Pra upar O treino Constituição E minerar Também Mas é muito simples Muito fácil Você vai apertar F10 Tá? O Alt No PC Mostra todos os atalhos Isso é importante Ter os atalhos Com o Alt Certo? Aí você vai apertar F10 Vai mostrar o mapa Certo? Aqui Se você clicar aqui Mostra todo o mapa O level Onde você tem que ir E etc Aqui eu tô na cidade Vou mostrar aqui Tô na cidade Aqui Já tem A pedreira E terreno De reculha Que vai mostrar Onde tem todos os terrenos Tem cidade que não tem isso Tá? Tem mapa Que não tem essa opção Então você vai procurar Mapas que tem essa opção E vai clicar em pedreira Por exemplo E vai mover Que ele vai lá na pedreira E vai começar a minerar Beleza? Lembrando que essa parte aqui Não é pra pegar O aço Tem gente confundindo Essa coleta com o aço Não é aqui Tá gente? Tem outro mapa Tá bom? Que você coleta o aço O aço negro Pra fazer o draco Não é isso Tá gente? Coletar Coletar alguns recursos Pra você craftar mesmo E evoluir a força Do seu personagem Eu recomendo Tá? É recomendo Pirão Minho Só correr atrás Do aço negro Depois que tiver Level 40 39 40 Tá bom? Pra cima Tá? Porque você vai passar raiva Vai ter gente dando Pecar Vai ter gente atrapalhando Então Não esquenta a cabeça Com o aço negro Agora Tá gente? Ah Ful Mas eu quero Beleza Se você quiser correr atrás Corre Mas não Esquece um pouquinho Foca no level E na força Do seu personagem Tá? Aí aqui Tá vendo? Já veio Pro mapa Aqui pra local Que tem coleta De minério Minerar As minérias Pra você craftar Algo do tipo Você clica aqui Em alto Que ele E deixa a noite toda Que ele vai ficar Coletando A noite toda Beleza? Muito sim Ah Ful Mas eu quero Matinho Quero coletar Erva Beleza Você vem aqui F10 de novo Certo? Vai clicar Em P De terreno De escolha E vai clicar Em campo De Terreno De recolha Perdão Campo de recolha Que ele vai lá Pro campo de recolha Automaticamente E vai Você vai clicar Aqui em alto Nesse machadinho Aqui em alto Que ele vai colher A noite toda E só vai cair Se sua internet cair Só vai sair do jogo Se sua internet cair Tá? Mas é bem tranquilo Essa parte Qualquer dúvida Também sobre Colher Minerar Você pode deixar Nos comentários Do vídeo Que eu tento te ajudar Também Mas é muito simples Essa parte Beleza? Tem que coletar Tá gente? Principalmente No early game Galera Tem que deixar Pelo menos Uma noite Coletando Porque você Precisa upar O treino Constituição Aqui Você tá vendo Precisa de muito De planta Cogumelo E você precisa Coletar Para upar Seu poder A coleta Que é muito Bom Para upar Poder Infelizmente Não ganha XP Tá? Coletando Ou minerando Não ganha XP Porém Vai aumentar Muito Seu poder E você precisa De poder Para progredir No jogo Certo? Qualquer dúvida Também sobre Aqui Aqui já tem Uma área De coleta Do mapa Cada mapa Tem uma área Tem mapa Que não tem Se você procurar O mapa No caso Eu já mostrei Onde é que tem um Que é Area Bichon Cidade Bichon Beleza? Aqui tem um Mas tem vários Mapas Que tem outros Procura sempre O matinho verde Verde Ou azul O vermelho E amarelo Tem 5 rankings Tem o matinho Branco Verde Vermelho Azul Vermelho E amarelo Amarelo O pessoal É muito competitivo E vai querer te dar Pecava Que ele te Abater Não vai deixar você Farmar Não vai deixar você Em paz Então tenta focar O verde mesmo Ou azul E deixa a noite toda Outra dica Outra dica interessante É você Lá em sistema Tá Em jogo E desativa tudo Isso aqui Beleza? Desativa tudo Porque Pra você não revidar Tá? Alguém Tipo level 40 Te bater Te bater Você tá Leva 21 Tá colhendo Ou 22 E tá fraco Ainda E alguém te bater Você não revida Porque senão Pode Você pode Morrer Revidando Então Próxima dica É sobre O armazém Afunda É que a cidade Principal O deck É o armazém Do jogo Pra mim Colocar meus itens Tá vendo aqui Você tem uma bag máxima Não fica com a bag máxima Sempre tenta deixar Aí 20 30 slot Vago Certo Você vai Dar F10 Você vai dar Não F10 não F9 Você vai dar F9 Ok E vai aqui Clicar Isso aqui só funciona Depois o level 20 Se eu não me engano Tá? 20 21 aqui É Você habilita Essa opção De ir direto Pra cidade Qualquer lugar Que você esteja Você vai Direto pra Cidade Né? Vem de Buenas Aí você vai Pra cidade Aqui é a cidade Principal Tá gente? Aqui Todo mundo aqui E tal Aqui tem várias Quest Muita coisa E aqui ó Vou mostrar pra vocês A cidade Aqui é o baú Né? É o armazém Nesse NPC Aqui você É Tem o armazém Certo? Aí você pode Colocar Suas armas Aqui Então eu recomendo Colocar só arma E pet Tá bom? Item de pet Eu recomendo Colocar só esses itens O resto é bom Deixar no inventório Pra você Sempre Upar né? Sua força Tá bom? E aqui também tem o armazém De potions Você tá Ful Não sei onde é que compra Potions Aqui tem Mostra direitinho Aí Onde é que compra Potions Também Bem baratinho Sempre compra 1k de potions De mana De HP E outra coisa E outra coisa Importantíssima É o craft Aqui nesses dois NPC É os craft Do jogo Tá bom? Sempre que você For craftar Alguma coisa Vem aqui Primeiro Tá bom gente? Tem a arma Tá vendo? A arma Tem o traje É azul E o lendário Vermelho Acessórios Também E os baús Tá? Esse baúzinho Aqui é bom Você comprar um Você vai juntando Né? Tip tube E por exemplo Vou comprar aqui Só pra vocês Verem Comprar dois Pra vocês verem Esses baús É muito bom também Você abrir Que tem chance De vir muita coisa Bacana Tá bom? Eu coloquei Aqui já Tá? Sempre que você For craftar Arma azul Ou potions Também Você vem aqui E E olha tudo Direitinho Pra você fazer Antes de craftar Fora Tá? Sempre que Ah eu quero fazer Arma azul Quero fazer potions Sempre Vem aqui Primeiro Pra olhar Esses NPC De craft Tá bom? É isso galera Espero que vocês tenham Gostado das dicas De iniciantes Se vocês Seguirem isso aí Vocês vão Progredir bastante Pra o par Level 40 Muito rápido Tá? Foquem aí No poder Tá? Não foquem só em Level 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 É Tenta fazer o poder O mais rápido possível Pra o poder Mais rápido possível Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto Me segue lá na Twitch Vou jogar agora Na Twitch.tv Barra Fundo BR Tamo jogando lá Tem o nosso Discord Link Na descrição Beleza? Tamo junto É nóis Fique com Deus E Falou! Tp Tchau do Tchau do Tchau do Tchau do Tchau do